Olá, BTQ! Hoje é terça-feira, dia de vídeo aqui no canal e nós vamos falar sobre dois métodos de separação muito importantes em diversos processos produtivos, a absorção e a adsorção. Os processos envolvendo separação de componentes em uma mistura é muito relevante para as operações unitárias. Na adsorção, nós vamos ter um método de separação onde as partículas ficam retidas da superfície de um sólido através de interações físicas ou químicas. Já na absorção, essas partículas vão se incorporar ao sólido, adentrando o seu interior. Vamos começar falando um pouco mais detalhadamente sobre a adsorção. A adsorção é um mecanismo bem conhecido e é muito utilizado em diversos processos industriais, como, por exemplo, na separação de compostos em colunas de cromatografia e também na limpeza de efluentes. E a utilização de materiais adsorventes é cada dia mais comum e vem sendo cada vez mais estudada em laboratórios universitários ou empresariais. O objetivo dessas pesquisas é encontrar materiais adsorventes que sejam biodegradáveis, que dessa forma reajam com a matéria presente e se degrade junto com o material adsorvente. Dessa forma, nós teríamos aí uma grande contribuição para o meio ambiente. Quando nós falamos de separação por adsorção, nós podemos citar principalmente, então, a separação de gases raros, como, por exemplo, o xenônio e o criptônio, que são separados por adsorção a baixas temperaturas. Outros exemplos de utilização da adsorção na separação de mistura gasosa é a recuperação de vapores de solvente valiosos que são arrastados pelos gases, a desodorização do gás carbônico, das bebidas, de esgotos, assim como o fracionamento de inúmeras misturas de hidrocarbonetos leves. E, além dos gases com alto valor, a indústria também utiliza a adsorção para retirar a umidade da gasolina, para branquear soluções de açúcar, óleos, vegetais e minerais. Além disso, a secagem de gases por adsorção em sílica gel é uma prática muito comum. E, embora o uso da adsorção seja muito conhecido na indústria, a sua utilização em operações unitárias é uma prática mais recente. E uma característica muito importante desse método, que faz ela ser relevante para o estudo dentro das operações unitárias, é o seu alto grau de recuperação, mesmo em soluções muito diluídas. Além disso, a eficiência de separação dessa técnica supera todas as demais por transferência de massa. E, como nós dissemos anteriormente, essa técnica vai ser especialmente utilizada quando nós tivermos soluções muito diluídas e que forem difíceis de serem separadas por destilação. E agora que nós vimos um pouco sobre a adsorção, vamos partir para a absorção. A adsorção tem diversas aplicações em operações unitárias e dentro da indústria ela é vista em diversos setores, como na indústria petroquímica, na indústria química e de alimentos. Além também de serem muito utilizadas para empresas que trabalham com poluição ambiental. Esse processo é muito utilizado na purificação de produtos que são obtidos depois de reações nas indústrias. Porém, não está restrito apenas a purificação dos produtos. Ela também vai estar presente dentro do processo, desde a preparação da matéria-prima até o produto final. Alguns exemplos da utilização da absorção são a produção de ácido clorítrico e sulfúrico, onde a técnica vai ser utilizada ao final do processo para se obter esses gases. Recuperação de produtos gasosos em misturas diluídas, como é o caso da recuperação de amônia na lavagem do gás de coque, na indústria de petróleo e nesse caso a absorção vai ser utilizada para se retirar produtos mais leves na produção de gás natural. E agora que nós aprendemos as principais características tanto da absorção quanto da adsorção, vamos falar um pouco mais sobre as aplicações dessas técnicas dentro da indústria. A adsorção vai ser um processo baseado na transferência de massa com ou sem reações químicas, onde uma das fases vai ser um sólido e a outra pode ser tanto um líquido quanto um gás. E é essa segunda fase que vai interagir de forma química ou física com o sólido. E para essa interação nós damos o nome de quimisorção ou de fisisorção. E esse tipo de processo, como nós vimos anteriormente, ele vai ser utilizado na separação de misturas ou na purificação de produtos. E para que os processos de separação e purificação sejam eficientes, o sólido absorvente vai ser seletivo. Ou seja, só serão absorvidas na sua superfície aquelas substâncias que têm afinidade pelo adsorvente. Portanto, um fator a ser considerado quando se trata de adsorção é a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, mais partículas podem ser absorvidas. Por esse motivo, geralmente as partículas adsorventes, elas são porosas e esses poros são classificados de acordo com a IUPAC pelo seu tamanho. Além da superfície de contato, outros fatores são importantes na escolha de um sólido adsorvente. A sua alta capacidade de adsorção, a reversibilidade de adsorção, materiais adsorventes que se ligam fortemente ao adsorvato são considerados um problema porque vão necessidades técnicas ainda mais caras para a sua liberação. A sua seletividade, a escolha do adsorvente deve estar baseada nos componentes existentes na mistura. Porque ele deve ser eficiente para adsorver aquela substância desejada e não adsorver outras substâncias existentes na mistura. Fácil regeneração, na produção não se pode perder tempo com a regeneração das colunas. O processo de adsorção e de regeneração deve ser então rápido. O baixo custo, a sua insolubilidade porque ele não deve ser arrastado pela coluna, a sua boa resistência mecânica quando utilizado na forma de pérolas ou pellets. O processo de adsorção pode ser classificado em A adsorção não específica ou eletrolítica, que ocorre quando a superfície do adsorbente tem uma carga e a superfície do adsorbato tem uma outra carga. A adsorção específica, que pode ser tanto física quanto química e a interação ali vai se dar pela afinidade entre a fase móvel e a fase fixa sem que haja uma atração eletrostática. A adsorção física ou fisissorção, que é por afinidade pela fase estacionária e nesse caso as forças presentes são as forças de Van der Waals, o que permite a formação de uma ou de múltiplas camadas. A adsorção química ou quimissorção, nesse caso as forças na superfície são tão altas que são feitas ligações covalentes. Nesse tipo de adsorção, ocorrem reações químicas que não são interessantes para as operações unitárias, porém são de um grande interesse, são de grande valia para os processos catalíticos. Então muitos materiais podem ser utilizados como superfícies, como sólidos adsorventes. Dentre eles nós podemos citar o carvão ativado, a peneira molecular de carbono, a sílica gel e a peneira molecular de zeólitas. Na adsorção, diferente do que acontece na adsorção, o solvente é inserido no soluto, de forma a facilitar que ele fique aderido ao seu interior e não só à sua superfície. A adsorção é muito utilizada na indústria para produção, separação e purificação de misturas gasosas. Também é bastante utilizada para remoção de contaminantes gasosos em proteção ambiental e na concentração de gases. Bom pessoal, isso é por aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que nós tenhamos levado um pouco mais de conhecimento para vocês e que vocês continuem nos seguindo aqui em todas as nossas redes sociais. E se você ainda não segue o nosso canal, siga agora mesmo e ative o sininho para você ser sempre notificado toda vez que nós trouxermos um vídeo novo para vocês. Muito obrigada e até a próxima!